Olá meninas, hoje eu vim gravar pra vocês 50 perguntas de 5 minutos e esse é o quinto vídeo do VEDA se você não sabe o que é VEDA, é vídeo todos os dias no mês de agosto então vamos começar logo porque tem que dar 5 minutos, 6, 7 minutos esse vídeo mas eu acho que eu não vou conseguir porque eu falo muito e eu tô aqui com esse batom preto pra chocar a sociedade primeira pergunta, o que você odeia em você? minha gordura, peso, não te interessa se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? eu iria pra Londres porque eu adoro bi-ban e também gosto das cabines telefônicas a última coisa que te fez chorar? o vídeo que eu vi, os depoimentos que eu recebi de um ano de canal e também porque eu machuquei meu pé se você pudesse voltar não tem, porque você mudaria eu acho que mudaria o nome do meu canal, né, porque é muito grande opa, querida, tá querendo aparecer aqui? se você pudesse... eu não vou morrer sem minha avó, eu acho quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? uma a duas horas, por aí último lugar que você estava? eu estava na rua de semana na minha casa comida favorita? lasanha comida que você não come de jeito nenhum? eu não como de jeito nenhum peixe cru sushi música do momento? when the boys e call of the summer que eu amo vivo perdendo maquiagem uma frase não chore pelo que acabou sorri pelo que aconteceu último show que você foi do Lua Santana última mensagem no WhatsApp o Gui me mandou boa tarde última mensagem última vez que você se estressou foi em alta com a minha avó tira uma selfie e mostra pra câmera eu tiro depois e vou deixar no final do vídeo tá, gente? uma música com a palavra amor não sei, gente não é uma música com a palavra amor o que é feio mas você acha bonito esse batom que eu tô todo mundo acha que ele é muito cheguei porque ele é preto mas eu acho lindo acho que deixa poderosa mostra a última foto do seu Instagram foi essa foto aqui que eu tirei foi ontem que eu postei uma frase que sua mãe sempre fala você não é todo mundo você não vai sair porque você não é todo mundo eu estou gravando vídeo eu sou feliz eu quero um iPhone 6 Plus e eu quero também ser rica de uma casa em Orlando ser amigo é ser companheiro quando você morrer eu vou sentir sua falta um livro quem é você quem é você quando ninguém está olhando um filme divergente eu sei que tá velho mas eu gosto uma meta cumprida de qualquer jeito o exemplo chegar a 200 mil 200 mil chegar a 300 ou 400 inscritos no canal queria ser uma formiga para ver tretas em lugares que eu não posso ver quando eu estou tipo desse tamanho calça ou vestido vestido o que te faz feliz na TPM chocolate seja feliz ou morra queria ser rica queria ter o meu pai junto comigo se eu fosse um homem eu acho que eu pegaria a Kefra uma pessoa que você quer conhecer Lua Santana né gente pelo amor de Deus cerveja é ruim nunca bebi nunca bebi cerveja na noite passada eu sonhei que eu estava casando com o Lua Santana poderia ficar horas assistindo o vídeo da Kefra uma careta essa é a minha careta tradicional né gente vou mostrar bem aqui nas fotos seu lema seja feliz ou você não não tem esse lema eu estou inventando porque eu não tenho lema gente assista seja feliz feliz ou seja amada ser feliz é ser amada pronto meu lema criei agora gente mas tudo bem morro de medo de barata daria tudo para ser rica seu maior defeito e uma grande qualidade meu maior defeito é ser perfeccionista e a minha qualidade é ser feliz e ser divertida né sua maior qualidade que é um defeito ser perfeccionista vamos lá uma blogueira que você admira e três qualidades dela a Kefra primeiro porque ela é divertida segundo porque ela é engraçada e terceiro porque ela é muito foda que horas são três e meia cinco palavras com a letra V vaca varinha de cordão vaca varinha vovó viúva e vizinho e de cinco pessoas para essa tag Kefra Bukma Belezatim Marina Asi como fala Camila Coelho e Tasselha Ocoleia gente essa foi a tag que eu consegui fazer cinquenta perguntas em cinco minutos se vocês gostaram desse vídeo não esquece de dar like aqui embaixo comentar aqui embaixo esse é o quinto vídeo do VEDA é o quinto é o quinto vídeo do VEDA então se você não sabe que é ver o vídeo todos os dias amanhã tem vídeo novo não esquece de se inscrever no canal minhas redes sociais vão estar no final desse vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau